galera olha só o banco do brasil hoje dia 8 de setembro de 2022 esse aqui banco do brasil ele informa acaba de anunciar que vai financiar linhas de crédito para você cliente do banco do brasil comprar itens de tecnologia nunca que isso vai impactar muitos clientes por exemplo você que quer abrir uma empresa uma gráfica por exemplo e precisa de um computador bom de última geração de uma impressora essas coisas o banco do brasil ele pode te financiar então se você quer saber disso se é um assunto do seu interesse eu peço que você permaneça no vídeo até o final até o final deixe o teu like se inscreva no nosso canal e bora lá então pessoal hoje nós vamos falar sobre o banco do brasil o amarelinho o canário lembrando que estamos em ano de copa do mundo né nós vamos falar sobre esse carinha aqui banco do brasil hoje notícia fresquinha dia 8 de setembro de 2022 afinal de contas aqui no canal investigado eu deixo você sempre por dentro de informações dos principais bancos digitais e dos bancões também e o banco do brasil anunciou que a partir de hoje ele tem aí linha de de crédito para financiamento de eletro eletrônicos e nós vamos trazer para vocês as informações na íntegra então bora lá o banco do brasil lança nessa quinta-feira a linha bebê crédito tecnologias destinada ao financiamento de itens de tecnologia eletro eletrônicos telefonia e também aqueles relacionados ao universo game o banco permite o financiamento de até 100% do valor do bem limitado a 20 mil reais o prazo da linha é de até 60 meses com 59 dias para o pagamento da primeira parcela as taxas começam em um ponto 83 por cento segundo o banco a compra dos itens acontece através de fornecedores que tenham convênio firmado com o bebê ea contratação pode ser feita pelo aplicativo abre aspas e avaliamos o portfólio de financiamento de bens de consumo e serviços e identificamos potencial para avançar nesse mercado até o final do ano iremos atender novos segmentos como o do turismo por exemplo fecha aspas diz renato na engeli vice-presidente de agronegócios empréstimos e financiamentos do banco do brasil abre aspas além disso buscamos fortalecer o comércio local através do credenciamento de novos parceiros fecha aspas complemento executivo segundo renato sem executivo de empréstimos e financiamentos da instituição a expectativa é de desembolso de 60 milhões ainda este ano abre aspas a criação da solução foi desenvolvida visando ampliar negócios e fortalecer alinhamento ao mercado de bens e serviços e transformação digital fecha aspas afirma ele então tá aí pessoal para você que precisa de eletrônico eletro eletrônico para sei lá abrir uma empresa por exemplo um mei e não tem dinheiro para financiar essa bagatela o banco do brasil tem o financiamento de eletro eletrônicos que segundo a reportagem informações do próprio banco do brasil você vai conseguir até 59 dias ou basicamente dois meses para começar a pagar a primeira parcela esse financiamento vai ter as taxas começando em 1,83 por cento o que não significa dizer que as taxas vão ser essa fixa pode ser qualquer valor acima de um ponto 83 por cento e você vai poder financiar valores e até mesmo produtos aí até vinte mil reais tá então quis trazer essa informação para você que é cliente do banco do brasil e que tem esperança de ter algo aí por parte do banco do brasil e aí que você achou chegou a hora de você abrir o seu empreendimento para trabalhar para os outros e ser você mesmo o seu próprio empresário então se é do teu interesse saiba que você vai poder fazer tudo isso aí através do próprio aplicativo do banco do brasil brasil a essas opções de financiamento eletrônicos muitas das vezes você precisa de um computador porreta um computador aí que vai até 20 mil reais aí bem e bem equipado mas que você não pode pagar no momento o brasil pode ajudar lembrando que isso aqui não é propaganda você faz se você quiser eu aconselho a todos vocês darem uma pesquisada e ao mesmo tempo que você pesquisar você dá uma olhada e uma comparada aí no mercado para saber se realmente vai valer a pena tá se valer a pena é só correr para o final abraço eu fico por aqui pessoal até o próximo vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e pessoal assiste pelo menos cinco vídeos da gente tá eu fico por aqui ó beijo fui e aí e aí e aí